A Parada de Natal em Casabranca está linda, mais uma noite super especial a todas as famílias casabranquenses. Tem as crianças da rede municipal, carros alegóricos, grupos e entidades casabranquenses. Maravilhoso, lindo! O senhor já tinha visto isso aqui em Casabranca? Não, primeira vez. Maravilhoso, a gente fica até emocionado de ver a alegria do pessoal, é contagiante, muito lindo, está de parabéns mesmo. Foi muito legal, muito bonito, primeiro ficou um espírito de Natal bastante legal para toda a família poder curtir, rever os amigos, sair com os familiares, foi sensacional. Muito bom, muito aconchegante. Está uma delícia, viu? Gostou? Está de parabéns, a organização está de parabéns. Perfeito, maravilhoso. Foi muito bonito, muito bem organizado, deve ter mais vezes. Música